O Show do Gárpio Cãozinho no Canil Cachigo Soluqueiro Plátano Vamos para o comercial, mas voltaremos contigo o nome da árvore e nós acertamos uma torta de limão na sua casa O John sempre gostou de programas sérios e muito inteligentes Voltaremos contigo o nome da árvore e acertamos uma torta de limão na sua cara depois dessas notícias Hoje é o primeiro dia da nova lei para cachorros Cães que não usarem licenças nas coleiras serão tratados como vira-latas e levados para o canil Puxa, quase esqueci disso Eu já tirei a licença do ordem, mas tenho que colocar a coleira dele Na outra matéria, o tráfego está ruim na Coast Highway devido a um acidente Um carro ficou preso quando uma colisão derrubou uma grande árvore Sei que você não está gostando nem um pouco disso, mas é para o seu próprio bem Se te pegarem sem a coleira, vão te mandar para o canil Oh, isso seria simplesmente horrível Não, nem mesmo eu sou tão mau assim Prontinho, agora vou voltar a assistir meu programa favorito Acerte o nome da árvore e acertamos uma torta de limão na sua cara Não tenho o menor bom gosto Tomara que eu não tenha perdido muita coisa Depois de tanta TV, eu acho melhor dar uma descansadinha Não, eu não quero jogar o graveto Não, eu também não quero jogar bola Na verdade, minha vontade de jogar bola é menor do que a de jogar o graveto Não, não quero jogar brinquedinho de cachorro Por mais difícil que seja de acreditar Minha vontade de jogar o brinquedinho de cachorro é ainda menor do que a de jogar o graveto ou a bola Quer saber o que eu tenho vontade de jogar? Você tinha que perguntar A coleira do Odd caiu E ele está lá fora, onde os cãs que estão sem coleiras São pegos e levados para o canil Isso não é problema meu Lá está o Odd Ele está sem coleira Você não vai escapar, cão Tome cuidado Eita Sinto muito, cãozinho, mas é a lei Ah, eu não estou dormindo Por que eu não consigo dormir? Não consigo porque me sinto culpado Porque o Odd está lá fora sem a coleira dele A culpa não é minha se ela caiu quando eu joguei ele pela janela Então, por que eu não consigo? Bom, se eu não consigo dormir, é melhor comer Isso é hilário Incrível Não aguento Mangueira Fiquei sem ar Umelete de cogumelo Ah, sinto muito, senhor Faz Blast Os juízes confirmaram que umelete de cogumelo não é uma árvore Então não podemos acertar uma torta de limão na sua cara Agora chegou a hora do telespectador Alguém vai poder jogar Diga o nome da árvore Nós acertamos uma torta de limão na sua cara Telespectador? Quer dizer que alguém vai levar uma torta de limão na cara só por dizer, sei lá, pinheiro? Eu atendo Pois não? Ah, que pena Uma torta tão linda e desperdiçada Vou colocar o jantar na mesa Hum, chama o Odd Odd Bom, o Odd não está, é melhor a gente comer Onde o Odd se meteu? Eu não vou servir o jantar até ele vir para a mesa Isso não é justo Eu estou aqui, eu estou com fome, eu estou... É sério, Garfield Nada de jantar até o Odd vir para a mesa Agora vai lá fora e acha ele Mas eu... eu... Eu vou encontrá-lo, Odd Odd Odd, Odd, Odd Odd, Odd Odd Atenção, cérebro de minhoca Se estiver procurando pelo seu cão, eu o vi sendo levado para o canil Era isso que eu temia Bom, acho que é aqui Não acredito que estou entrando num prédio cheio de cães E por livre e espontânea vontade Foi mal, gatinho Está vendo essa placa? Não é permitida a entrada de gatos Olha, mamãe Alguém jogou fora um gatinho em perfeito estado Devem ter achado que ele estava muito gordo Ei, peraí Você não é o que se pode chamar exatamente de uma supermodelo, viu? Tá bom Eu não queria chegar a isso, mas Provavelmente é o único jeito de conseguir colocar a coleira de volta no Odd Muito bem Vamos ver se eu consigo passar por um cachorro Não pareço imbecior o suficiente Como os cães conseguem ficar fazendo isso o dia inteiro Não está meio tarde para sair procurando vira-latas? Preciso pegar mais um para atingir minha cota de hoje Cão vira-lata e sem coleira Duplamente Ah, que peguei? Você me pegou Tudo bem, cãozinho Vamos entrar aqui A esperança é a última que morre, Odd Durante o dia Ele parece um cão com cérebro de minhoca Muito burro para realizar qualquer tarefa Mas então Quando alguém está em apuros Ele se transforma em Super Galteo Para com isso Bota essa lingona para dentro Para Para Eu deixo você aqui mesmo Assim é melhor Agora você precisa disto para sair daqui Como eu vou sair daqui? Pode deixar comigo Primeiro Faça algum barulho Ei, ei, ei Que bagunça é essa? Olha Ele está usando a coleira com a licença Deixa eu ver isso John Arbuckle E aqui está o endereço Tenho certeza de que ele não estava usando a coleira quando eu peguei É melhor eu levá-lo de volta ao Sr. Arbuckle Agora mesmo e pedir desculpas Me solta Eu não deveria estar aqui Alô Miau Miau, miau, miau Até mais, Al Miau, miau Miau Um gato? Como é que foi que você entrou aqui? Você não deveria estar aqui, gatinho Isso mesmo Abra a porta e me deixa sair Eu vou abrir a porta e deixar você sair Assim que o Al voltar Porque ele fica com a única chave Espera aí Não pode me deixar aqui como se eu fosse um Um cão Eu não sou um cão Cães são feios, nojentos, imbeciles Criaturas expressíveis, perfeitos, idiotas Cães Estão aqui Cães por toda parte Olha só Não, não foi isso que eu quis dizer Eu estava falando de outros cães Eu amo cães Na verdade, eu sou um cão Está vendo? Um cão Não engoliram isso nem por um minuto Não é? Olhem, eu gostaria de aproveitar e dizer Que o cão é o melhor amigo do homem Ah, eu sinto muito, Sr. Arbuckle Ah, tudo bem Obrigado por trazer meu cão para casa Então era lá que você estava, Odd O que nos leva à próxima pergunta Cadê o Garfield? É, conhecendo o Garfield como conheço Diria que ele está por aí se divertindo Ah, socorro Ah, socorro Ah, socorro Ah, alguém Tira esses pulguetas daqui Ah, eu sinto muito O show do Garfield A maldição do Cão Zarrão Oi, Odd Tô ocupado Não dá pra brincar agora Tô preparando minha lasanha especial Com muito queijo E um recheio suculento de carne Para o aniversário da Liz Não posso te dar atenção agora Mas toma esse osso gostoso É isso aí Passe pra cá O osso E é melhor ser mais suculento Do que o de ontem Ou então Amanhã veja se consegue Aqueles biscoitos de cachorro Que eu adoro Quase pronto E agora a próxima notícia O rato alinhamento cósmico Vai acontecer esta noite O professor Harlow Grandfranc Me explica Peraí Eu conheço esse cheiro E adoro esse cheiro Isso mesmo A estrela canina Sirius Mais conhecida como Alpha Canis Maior Está em um posicionamento Único com a estrela Canopus E ambas estão fazendo Um alinhamento Sem precedentes com a Lua E o senhor acha que isso Poderá afetar de forma estranha Os cães no nosso planeta? Somente os mais imbecis Na verdade Para ser afetado Um cão deveria ter QI zero Ou próximo disso O que temos aqui? Ah! Lasanha! Olhem bem para ela pessoal Ela vai desaparecer Em pouco tempo Oh! Nada disso Mas é lasanha Eu tenho que comê-la É a minha especialidade Essa lasanha É para a festa de aniversário da Liz Se você tocar nela Eu não vou te alimentar Até o próximo aniversário dela Ou depois do próximo Ou depois de depois do próximo Tá bom, tá bom Já entendi sua mensagem Vou deixar aqui Para esfriar durante a noite Nem vem Você nem se atreva Eu tenho força de vontade O suficiente Para não comer essa lasanha Não tenho não Tenho sim Ai, eu não tenho não Quem sabe uma provinha? Tá bom, tá bom Haverá uma lasanha no mundo Que não será comida por mim Isso tinha que acontecer algum dia Ah, oi amiguinho Gostou daquele osso gostoso Que eu te dei? Bom, a lasanha vai ficar esfriando Durante a noite Ah, agora vou deitar Impressionante Achei que o Garfield Diria devorar aquela lasanha Mas parece que ele Conseguiu esquecer Completamente o assunto Não vou comer a lasanha Eu não vou comer a lasanha Não vou comer a lasanha Por que eu não consigo Me convencer disso? Não importa o quanto O meu estômago reclame Eu não vou comer aquela lasanha O que foi isso? Doddy, você ouviu alguma coisa por aqui? Uh-uh Eu não faço ideia O que será que foi aqui? A minha lasanha é para dez pessoas Já era E é bastante óbvio quem acabou com ela Garfield Mas que ideia genial foi essa? Garfield Você comeu uma lasanha para dez pessoas Comi? Mas eu não me lembro de nada Vou cumprir minha promessa, Garfield Eu nunca mais vou alimentar você Boa noite Mas eu... Eu... Eu quero dizer... Eu... Talvez eu tenha comido Tudo se resume a isso Eu não ando dormindo Mas como dormindo? Eu sinto ter... Comido aquela lasanha Aposto que estava ótimo Eu acho que peguei pesado com o Garfield Quando eu disse que nunca mais ia dar comida pra ele Eu vou dizer pra ele que vou dar comida em um ou dois anos Garfield Eu estava pensando e achei que pra sempre é tempo demais pra ficar sem comer Então... Garfield Garfield Garfield, como pode fazer isso? Garfield, como pode fazer isso? E não me diga que não foi você Se não foi você, quem foi? Quem sabe o cãozinho? Não tente pôr a culpa do pobre e doce Od O Od é incapaz de fazer isso Eu estou cheio de você, Garfield Espero que tenha me trazido os biscoitos de cachorro Aí, onde estão? O quê? Nada de biscoitos? Eu te avisei, tampinha Aí, você não vai escapar assim tão fácil Quando puser minhas patas em você Vai aprender a obedecer ordens Peguei você, tampinha Era só brincadeira Eu não quero os biscoitos Pode ficar com todos eles Na verdade, fique com os meus também Eu não gosto deles mesmo Espero que a TV ainda esteja funcionando Como tenho repetido a todos Esse estranho alinhamento entre as estrelas e o eclipse Pode transformar um simples cão Num monstro selvagem fora de controle Será que isso aconteceu com o Od? É claro Isso só pode acontecer com um cão realmente imbecil Esse é o nosso Od Garfield, acho que devo desculpas a você Vamos achar o Od rápido Me solta! Socorro! Acho que eu sei onde ele está Você está aí, Od Está se sentindo bem? Acho melhor a gente te levar Para ver aquele professor que apareceu na TV Eu liguei para a emissora e peguei o endereço dele Fica na Century Boulevard Tem uma pizzaria 24 horas na Century Boulevard Essa não! Aquele policial está me mandando encostar no carro! Qual é a pressa, amigo? Até parece que ele vai acreditar É o meu cachorro, seu guarda Achamos que ele pode se transformar em um monstro enorme e enlouquecido Mas é sério Um professor apareceu na TV e disse que isso era possível Estamos indo vê-lo agora Abaixa o vidro e deixa dar uma olhada nesse cão monstro Esse cãozinho? Um monstro? Garfield, viu o que aconteceu? Não É o Od de sempre Bom, só por precaução, vamos levá-lo até o professor o mais rápido possível Desculpe acordá-lo a essa hora, professor Mas estamos preocupados Que o seu cão possa se transformar no monstro por causa do padrão da lua e das estrelas? Não acredito que seja possível Não com uma criatura tão inofensiva e pequenina Entretanto, ele parece bastante imbecil Precisávamos de um professor para nos dizer isso Mas e se for possível? Mesmo sendo possível, isso não importa mais O alinhamento de estrelas que causou essa mudança Já acabou e só voltará a acontecer em 3.429 É uma terça Ainda bem, problema resolvido Se é que houve um problema, não é? Além disso, preciso lidar com o próximo alinhamento da lua com as estrelas Pode causar um eclipse que irá afetar os gatos Gatos? Gatos? Isso Mas não se preocupem Se isso acontecer, só irá afetar um pequeno número de gatos Que tipo de gatos, professor? Só aqueles que comem grandes quantidades de comida italiana Eu vou aproveitar para ver se a pizzaria 24 horas está aberta E aí Jovem Pan 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 E agora vamos ver a fofura do Nermal. E agora vamos colocar algodão nos ouvidinhos. É aqui que eu tomo a dianteira. Eu sou mais fofo que qualquer um. Observe o que acontece quando se arrasta as garras num quadro negro comum. E na competição de fofura, os juízes deram para o Nermal as seguintes notas. Um, zero e menos três. Inacreditável, você é quase tão feio quanto aquele gato laranja que tentou se inscrever. De qualquer forma, Odd ganhou a primeira prova. O prêmio em lasanha será meu. Bom, meu, Eduard, mas quase todo meu. Não dá para perdermos. A próxima prova será baseada na inteligência. Aí dá para perdermos. O objetivo desta prova é achar os dois itens que combinam nesta pilha. Nermal vai começar. Na sua marca, preparar... E o Nermal achou um chinelo e depois encontrou o padeiro em sete segundos. Vamos ver se consegue fazer melhor do que isso, cão. Isso, garoto. Selecione um item da pilha. Um chinelo? Muito bem. Agora pegue outro chinelo da pilha. Não, isso é uma luva de beisebol. Precisamos de um chinelo. Não, isso é uma lanterna. Pegue o chinelo. Não, isso é uma foto oito por dez do Elvis Presley. Precisamos de um chinelo. Um chinelo. Não, isso é um diamante clópico. Sinto muito. O Odd pegou todos os itens da pilha, menos o par do chinelo. Nermal ganhou esta prova e batando o placar. Odd, por que você simplesmente não pegou o chinelo? Nem você é tão boa assim. Por que você não me entende? A competição será decidida na última prova. A corrida de obstáculos. Todos pra fora! O animal que chegar primeiro ao final do percurso de obstáculos ganhará a competição. E esta lasanha pegando fogo do mestre cuca italiano... Vindo! Animais em suas marcas. Preparar. Animais em suas marcas. Minha irmã está quase na linha de chegada. Encare a verdade. O Odd perdeu. Não vou desistir daquela lasanha sem lutar. Minha irmã está quase na linha de chegada. Parece que esta prova está no final, pessoal. Mais uma foto, né, irmão? Meus fãs. Mas o que foi isso? Minha irmã está quase na linha de chegada e parou para tirar foto. Mais uma. Agora sorri assim. Mais uma foto, né, irmão? Agora o seu lado bom. Agora o outro lado bom. O que está acontecendo? Odd estava atrás. Está quase na linha de chegada. E Odd é o vencedor. Ei, por que todo mundo está aplaudindo? Eu ainda não venci. E pelo jeito não vai vencer mesmo. Ei, que legal, Odd. Você é um campeão. Agora se deliciem com a lasanha, rapazes. Ah, e Garfield, foi o Odd quem ganhou. Então divida irmamente. Acharam que eu não dividiria direito? Acharam que eu seria capaz de enganar só para ficar com a lasanha de alguém? Odd vai ficar com um pedaço e eu com o outro. O que poderia ser mais justo? Aqui está seu pedaço. E aqui está o meu. Eu não vou comer tudo agora. Vou comer um pouco agora e um pouco em oito minutos. Nada vai me impedir de curtir isso. É, não tinha concurso de animais de estimação no lado leste da cidade. O quê? Não tem concurso de animais de estimação no lado leste da cidade? Esperem até eu pôr as mãos no mentiroso que me disse isso. É, nós fomos até lá. Depois voltamos a pé e estamos com fome. O que tem a dizer? Aceitam um pouco de lasanha? Hum, valeu. Pensei que não ia oferecer. Volta aqui! Calma, meu Deus! Volta aqui! Volta aqui! Ah! AAAAAAAH! O Show do Garfield Caçadores de Ossos Pronto já, rapazes! Garfield, não coma todas as costelas enquanto eu estou fora Não coma todas as costelas enquanto eu estou fora Ele achou mesmo que eu comeria todas as costelas enquanto ele está fora O que é que eu tenho que fazer mesmo? Acho que eu vou comer todas as costelas enquanto ele está fora Hum, delícia Ah, é você Está com fome, cãozinho? Está bem Vou dar a você os pedaços que eu não consigo comer Isso é o que os cães têm de melhor Eles ficam felizes comendo aquilo que ninguém jamais comeria Um osso Delicioso e suculento Ih, olha aquele sabiá ali Está gozando da sua cara Outro osso? Você já acabou com aquele? Não, eu não vou dar outro osso para você Se você quiser um osso Dá a procurar um daqueles que você enterrou em algum buraco no jardim Ah, é isso Ah, é isso Ah, a melhor parte de comer costelas é lamber as patas. Ah, você achou o seu maior osso? Grande coisa. Não me incomode. Esse é o maior osso que você já viu, é? Não, pela segunda vez me incomode. Tá bom, tá bom. Eu vou olhar pra ele. Se pelo menos tivesse uma carne. Odi, você sabe o que é isso? Mas não é um moço qualquer. Vamos! É um moço de dinossauro, daqueles que valem muito dinheiro. Esse é o site do Museu de História Natural da cidade. Olha. Aqui no museu, nosso maior orgulho são os esqueletos de dinossauro. Recentemente, localizamos este aqui. Um tirônossauro rex do período Cretáceo. Este esqueleto está avaliado em mais de meio milhão de reais. Meio milhão de reais? Ah, Deus, tô rico. Tem ideia de quanta lasanha você pode comprar com meio milhão de reais? O suficiente pra me alimentar. Vou levar esse osso até o museu e procurar aquela senhora. Você vai procurar o resto do esqueleto. Achamos este esqueleto no quintal de uma casa na parte oeste da cidade. Tivemos que conseguir uma ordem judicial para despejar as pessoas que moravam no lugar e derrubar a casa. E foi o que fizemos, tudo em nome da ciência. Odi, volte ao trabalho. Eu quero esse esqueleto desenterrado quando eu voltar. Odi, volte ao trabalho. Brontossauro, também conhecido como Apatossauro. Viveu há 150 milhões de anos e pesava no mínimo 23 toneladas. 23 toneladas? Isso é mais do que eu peso depois de comer uma boa refeição italiana. Eu preciso encontrar a senhora que vai me pagar uma fortuna pelos ossos que o Odi está procurando. E aí, gato, você está encrencado. Pode colocar esse osso no chão. Isso é propriedade do museu. Ah, nada disso, não, senhor. Eu trouxe esse osso comigo e ele vai me tornar rico. Eu estou encurralado. Não posso escapar. Ele está encurralado na área de exibição do Tiranossauro Rex Positivo. Ele não tem como escapar daqui. Socorro, me tira daqui. Parabéns, agora é um item em exibição. O primeiro segurança a ser engolido por um Tiranossauro. Ah, socorro! Myron, um gato roubou um osso e está fugindo com ele pelo Corredor 11. Positivo. Onde está a senhora que paga muita grana por ossos de dinossauros? Sinto muito, gato. Nossos ossos de dinossauro não são para viagem. Mas eu trouxe esse comigo. O Odd encontrou no jardim. Ei, eu conheço você. Você é o gato do albuco do meu quarteirão. Qual é o problema, Myron? Nada, senhora Brubaker. Esse gato tentou roubar esse osso de dinossauro. Esse osso não faz parte de nenhuma de nossas exibições. Ele é... Ele é um brachiosauro. Brachiosauro? Esse é o dinossauro mais raro do mundo. Nós não temos nenhum desses em nossa coleção, gato. Você encontrou esse osso onde mora? Eu quero dinheiro em notas pequenas. Tipo, notas de cem. Precisamos escavar o local imediatamente para encontrar todos os ossos possíveis. Vamos conseguir uma ordem judicial para por tudo abaixo. Por abaixo? Quer dizer que vai simplesmente destruir a casa do Arbuncle? A ciência é mais importante do que a vida pessoal de qualquer indivíduo. Nossa casa. Não vou permitir... O gato está fugindo. Bicho, pra lá você sabe onde é o local. Vamos. Myron. Myron, está me ouvindo? Alguém me tirar daqui, por favor. Positivo? Qualquer um. Eu tenho que me livrar desses ossos ou eles vão destruir nossa casa. Não! Positivo, patas. Não me falhem agora. Onde? Onde? Você desenterrou o dinossauro inteiro? Fez exatamente o que eu pedi, rapaz. Isso é ótimo. Só tem mais uma coisinha que eu quero que faça pra mim. Enterre tudo de novo. Não há tempo. Isso é terrível. Eu deveria ter dado você aquele segundo osso quando você me pediu, em vez de mandar você ir cavar outro. O que você quer dizer com nunca ter saboreado aquele osso? Eu odeio você. O quê? Hércules roubou? Aquele chihuahazinho magricelo do fim da rua? Já sei, tem uma coisa que pode funcionar. Que delícia. E aí, qual é a boa, senhora Hércules? Olha, se vem pegar o osso de volta, pode desistir. Eu roubei de modo limpo, viu? Não é nada disso. Pode ficar com ele. O Odd não quer mais saber desses ossos pequenininhos. Esse osso não é nada pequeno. Ele é até grandão pra mim. Você acha mesmo, hein? Então vem cá. Olha o tipo de osso que o Odd encontrou no nosso quintal. Pode ficar com qualquer um desses ossinhos quando encontrar. Quem precisa deles? Eu preciso levar o Odd pra dar um passeio. Então eu espero que ninguém roube os novos ossos dele enquanto estivermos passeando. Ih, isso é possível. É verdade. É verdade. Os ossos mais bonitos e maiores que eu já vi. Não importa quantas viagens eu tenho que fazer, esses ossos todos serão meus. Oh, peraí, peraí. Eu acabei de chegar em casa. O que você quer fazer? O que vamos fazer? Vamos declarar sua casa um sítio de vital interesse científico. Vamos derrubar toda a sua casa para desenterrar ossos de dinossauro. Ossos de dinossauro? Mas não tem nenhum osso de dinossauro aqui. Tem, sim. Seu gato está com um. Quer ver onde estão os ossos de dinossauro? Quer que sigamos você, gato? Lá estão os ossos de dinossauro, senhora. Oh, Deus! Esses são ossos de brachiosauro? Esqueça a propriedade do senhor Arbulco. Vamos derrubar aquela casa. Não sei como você faz isso, Garfield. Eu também não sei como eu faço isso. Vamos, Ord. Vamos para casa e ver se sobrou alguma costela. Você pode ficar com o osso. Eu fico com toda aquela carne que fica presa por fora. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A história sobre os cães Legendas Pedro Negri Cães. Por quê? Esse é o assunto do nosso programa. E eu espero que fiquem ligados enquanto investigamos o comportamento misterioso e por vezes inexplicável da espécie que chamamos de cães. Ou mais formalmente, canes lupes familiares. Ou ainda como eu gosto de chamá-los, cabeças zucas. Para entender os cães, precisamos reconstruir a história deles para compreendermos melhor como chegaram ao que são hoje. Um babão ambulante que aloja pulgas e bebe água do vaso. A maioria dos cientistas acredita que os cães são descendentes diretos do lobo cinza. O lobo cinza era ao mesmo tempo caça e caçador. Os lobos viajam em bandos e se comunicam através de um uivo irritante. O uivo do lobo pode ser ouvido a mais de 16 quilômetros. E o seu bafo pode ser sentido a mais de 30 quilômetros. É difícil afirmar como o primeiro lobo foi domesticado, abrindo o caminho para os cães domésticos de hoje em dia. Tá bom, charmosos, tudo bem. Continuando. Inicialmente, os homens das cavernas usavam os cães para ajudá-los a caçar. Os cães têm um olfato apurado. Eles eram capazes de sentir cheiros que os homens das cavernas não conseguiam. Como podem ver, os cães eram muito úteis aos homens da antiguidade. Os cães têm um olfato. Os homens continuaram a treinar e domesticar os cães. Eles deviam estar tentando justificar a existência dos cães. A próxima evolução do Dom Canino, ou como eu costumo dizer, do débil Dom Canino, nos trouxe o Cão Trabalhador. O Cão Trabalhador era muito bom com rebanhos, carregando e puxando coisas. Mas é claro que a essa altura o homem estava diante de um grande desafio, transformar o Cão Trabalhador em algo de real valor. Isso mesmo, rapaz. Na verdade, eu acredito que você foi criado para ser um Cão Trabalhador. Mais especificamente, um peso para papel, um segura-porta ou uma pedra grande. Bom, menino, por algum tempo os cães foram um pouco mais sofisticados, enquanto os senhores e as senhoras da mansão, esperançosos em justificar a existência dos cães, faziam uso de seus animais nos esportes. Afirmo, há um bando de faizões ali adiante? Creio que esteja correto, meu rapaz. Vamos indicar o caminho? Deveras, vamos. Aceita um chato? De alguma forma, entre aquela época e agora, os cães ficaram muito, muito imbecis. Até que ponto eles são imbecis? Achei que nunca perguntariam. Eu vou mostrar. Vamos chamar um cientista muito respeitado, por favor. Olá, boa tarde. Ou boa noite. Eu não tenho ideia de que horas são. Estou aqui para testar a inteligência do Cão Mediano. Mas antes, como comparação, vou testar outro animal que não seja um cão. Algum voluntário? Aqui está, seu voluntário. Verifique meu grau de inteligência. Ah, muito bom. Vamos testar o poder do cérebro deste gatinho. De acordo com isto, o gato é tão inteligente quanto um cientista espacial. Um brilhante cirurgião. Um grande filósofo. Que tal igual o cara que inventou a lasanha de micro-ondas? Agora, vou testar um cão. Mas onde vou achar um cão para o teste? Um momento, senhor cientista. Pronto. Isto é um cão. Eu sei disso porque sou extremamente inteligente. Quieto. Agora vou medir o poder do cérebro dele. A qualquer momento, está aqui em algum lugar. Onde? Ah, aqui está. Ah, não. É só uma bolinha. Ah, sei. Aqui, talvez isso ajude. Ah, achei! De acordo com isto, o cão é tão inteligente quanto uma planta comum. Uma ameba. Um pote médio de salada de batatas. Peraí, não leve tão a sério, Ward. A salada de batatas é muito popular. Belo trabalho, professor. Fico feliz em ter ajudado, Garfield. Em algum momento durante este século, as pessoas começaram a achar que os cães estavam na moda. Eles até os carregavam de um lado para o outro como se fossem acessórios. Bom, eu acho que se você não consegue encontrar utilidade para o cão, pode muito bem vesti-lo e levá-lo para passear. Olha só, eu acho que podemos vestir o cão, mas aparentemente não podemos levá-lo para passear. Ótimo. Bom trabalho, Garfield. Descanso de cinco minutos. Opa, espera aí. Não fui eu quem escreveu a história dos cães. Sou só o narrador. Eu sei, eu também ficaria envergonhado. Eu acho que você precisa de ar fresco. Cães. Ruim com eles, pior sem eles. Garfield. Fogo. Ruim com ele. Mamma mia! O fogo! Cães bonzinhos, vocês me salvaram! Salvaram minha pizzaria! É um miraculo! Obrigado, bons cãezinhos! O quê? A pizzaria do Vito está pegando fogo? O quê? Fogo? Está dizendo que os cães salvaram você e sua pizzaria? Isso mesmo! Os cães, eles salvaram o Vito! O prédio do Vito! A pizzaria do Vito! Eles são heróis! Eles me acordaram e apagaram o fogo! Todos esses cãezinhos, esses cães brilhantes e corajosos, salvaram o Vito! Eles vão comer pizza de graça para sempre! Está gozando da minha cara! Senhoras e senhores, e gatos, e cães! Durante as filmagens de história sobre os cães, algo notável aconteceu! Veja com seus olhos! Portanto, eu devo concluir que apesar de os cães realmente beberem água do vaso, cheirarem uns aos outros e babarem e salivarem, devo admitir que por toda a história os cães têm demonstrado qualidades admiráveis. Eles têm visão e olfato muito apurado. São fortes. Inteligentes. São leais e corajosos. Para concluir, digamos que os cães não são imprestáveis como gotas de suor. Talvez sua existência tenha realmente algum valor. Que podem ser considerados o melhor amigo do homem. E... Cora! Isso fecha, pessoal. Então, que tal? Será que eu lembrei de mencionar que eles são os melhores amigos do gato também? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O Show do Garfio! O Fantástico Cão Voador 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 Ela está salva! Detesta interromper o seu sonho. Na verdade, não. Mas como vou assistir a TV com você dormindo em cima do controle remoto? É hora do meu programa favorito. Você é mais esperto do que uma lasanha. Eu vou te dar uma nota dois por isso. Acho que você precisa trabalhar seu equilíbrio e sua coordenação. E aproveitando, veja o que consegue fazer com a sua língua. Puxa! Oh, Odd, por que essa cara triste? Já sei como te animar. Eu vou jogar um graveto pra você buscar. Que tal, garoto? Ué, o Odd não quer buscar graveto? Mas ele sempre quis buscar gravetos. Ele está desse jeito o dia todo. Eu diria que é porque ele finalmente se deu conta de como é um imbecil, mas não é esperto o suficiente pra saber disso. Não, 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 não. Oh! Oh! Huh? Ah! Ah! Come on! Oops. Ah! 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 Huh? Olha onde! Achei essa pistola de água! Será que ele nem percebeu que eu enchi com suco de morango? Oh! Hum... Precisa de mais açúcar! Oi, Odi! Eu tenho uma surpresinha pra você! Aqui está um osso bem gostoso pro meu cãozinho! Ah! Ele não quer buscar o graveto! Ele também não quer o osso! Acho que vou levá-lo pra fazer um check-up com Alice! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Pode, acorde. Ei, Calzito, trate de abrir os seus olhos caninos. Nossa, calme-se. Você estava se debatendo dormindo. Eu achei que estava tendo um pesadelo. Você estava tendo um sonho bom? Era sobre comida. E há outras coisas boas para se sonhar? Tá bem, o que era? Quer dizer que você sonhou que era um super-herói que estava salvando as pessoas em perigo? Especialmente as damas em perigo? Bom, pessoalmente eu prefiro sonhar com comida. Eu acho que eu vou sonhar com um prato de frango frito com legumes. Rod, será que eu poderia dizer uma coisa para você? Promete não levar para o lado errado? Ótimo. Cães não voam, entendeu bem? Cães não podem voar! Pare agora com esses devaneios. Se fosse para você voar, você teria nascido um pássaro. Esquece o cochilo. Pô, a pizzaria duvido pegar minha pizza grátis, que ele não sabe o que vai me dar. Ô, ô, não pode passar por aqui, gato. Estamos colocando asfalto e repavimentando. Dê a volta até o próximo quarteirão. O próximo quarteirão? Esse cara não sabe que o menor caminho entre mim e uma pizza é uma linha reta. Eu vou simplesmente andar pelo outro lado da rua. Eu não sei qual é o problema daquele cão. Eu sei que ele faz uma asneira atrás da outra. É, mas por outro lado, ele nunca ficou com os pés presos no asfalto fresco. Com licença, eu estou com um probleminha aqui. Ou melhor, eu estou com um problemão. Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Socorro! 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 Duas vezes, socorro! Eu vou ficar mais achatado do que o último super do John. Então, o que você acha, Sam? Quer ir jogar boliche depois do trabalho? Pare, socorro! Pare, pare, socorro! Sam, quer falar mais alto? Tem um gato aqui, o Ivando, ou coisa parecida. Socorro! Cães não voam, entendeu bem? Pare agora com esses devaneios. Obrigado por tentar me salvar, mas agora somos dois prestes a virar panqueca de animal. Cães não voam, não! Não! Tala! Aaaaaah! Oh! No! Padeu, seja lá quem você for. Nossa! Você viu isso? O cão voador salvou os dois do rolo compressor. Você está maluco? Cães não voam. Aquele ali voou sim! Igual um super-herói! Ah, vocês viram isso? Quer dizer, aquilo que eu acabei de ver. Deixa pra lá. Rod, eu tive um sonho muito estranho. Hoje cedo eu sonhei que você estava voando. Você estava voando e salvou a minha, uma linda cadela igualzinho a um super-herói. Que sonho besta, não é mesmo? Bom, eu acho que já que foi tudo um sonho, posso voltar a dormir. Boa noite, Yod. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto